É o Brilhinho DJ Jadson DG Batidão estranda Você reconquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu pé esmalhado, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada, exatamente nada De quem já te sou Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marretinha Era a menina que eu queria Tá perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Batidão, estrona, vai Vem comigo, vem, vem com Elvis A batidão romântica, pra todos apaixonados A diferença tá aqui, viu, pensa, vai Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria, mas tá perto de mim Eu te encontrei, aí, como é que vai ficar? Vai ficar Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor De amor, de amor Vem viver uma história de amor Já faz um tempo que eu tô bebendo Tentando te esquecer Mas tá tão difícil, tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer Mas tenta me esquecer Eu sei que vai doer Procura em outros braços É isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofro muito Que eu tô bebendo pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo Pensa em você Tá doendo demais Volta, vai Volta, volta, volta Que eu tô bebendo Pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo Pensa em você Tá doendo demais Volta, vai Volta, volta, volta Já faz um tempo que eu tô bebendo Tentando te esquecer Mas tá tão difícil Tá doendo aqui dentro Meu coração tá sofrendo Mas tenta me esquecer Eu sei que vai doer Procura em outros braços É isso que eu vou fazer Mas depois disso tudo Ainda sofro muito Ainda sofro muito Que eu tô bebendo Pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo Pensa em você Tá doendo demais Volta, vai Volta, volta Volta Que eu tô bebendo Pra te esquecer Mas toda vez que eu bebo Pensa em você Tá doendo demais Volta, vai Volta, volta Volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta O coração do pai amoleceu Ei Jesus, solta essa pancada de amor Você deu ouvido à língua do povo Tanto que mentiram até me separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Você deu ouvido à língua do povo Tanto que mentiram até me separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa passa eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Bovinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Letra e melodia Rodrigo Mel MC Jorginho A bruxou, acabou Pra que só desse vosso amor Eu confiei, entreguei Meu coração, acabou se machucou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso A bruxou, acabou Acabou Pra que só desse vosso amor Eu confiei, entreguei Meu coração, mas como se machucou Noite do meu lado Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair Nessa farsa de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Ae, estronda Avisa que esse batidão romântico Foi o Sheldon que lançou Parceiro Pois é Você vacilou Brincou com amor É Fez chorar quem te deu mó valor Pois é Você vacilou Brincou com amor Fez chorar quem te deu mó valor Saudade Saudade me mata Mata, me mata Você foi embora Embora, agora Saudade me mata Mata, me mata Você foi embora Embora, agora Eu sou o diamante negro Pra todo coração machucado Pois é Você vacilou Brincou com amor Fez chorar quem te deu mó valor Pois é Você vacilou Brincou com amor Fez chorar quem te deu mó valor Saúde Saudade me mata Mata, me mata Você foi embora Embora, agora Saudade me mata Mata, me mata Você foi embora Embora, agora Saúde me mata Mata, mata, me mata Você foi embora, embora e agora A saudade me mata, mata, me mata Você foi embora, embora e agora Bate, 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 bate e dá um estrada Roda, roda, roda Roda, 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 roda Roda, 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 roda Mais um golaço do homem, fraca love E na pancada, Thiago Digital Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Foi porque hoje a noite é nossa Ai, demais Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Tô do meu corpo saliente Tô do meu corpo saliente O melhor é fazer Sem dúvida Eu mostro pra você E além de carinhoso Na cama Eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito o melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar no seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Capital Promotivo, Jornal do Chaves O meu patrão, Abílio, tamo junto, é nóis Oito, três, nove, oito, sete, nove, meia, nove, cinco, meia, quatro Bebidos que prodam os sons Tirando atrás e perdendo a hora Quando eu te abraço, o tempo demor E quando liga a tarde, onde sei tá agora Quando vou ser feliz porque não agora Baby, só me diga por que não agora Tem vez que a gente briga e pede a razão Tu sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem pede com isso é a nossa relação Como é que alguém entende se o que a gente sente Vem de momentos que só a gente viu Vivendo sentimento hoje como ontem Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu, nego o que é meu é seu Agora e sempre no futuro meu e seu Com tudo meu e seu, nego o que é meu é seu Agora e sempre no futuro meu e seu Nós por nós tá na casa, baby DJ Nel, o moral da Caxanga, o inigualável Virando a praxe, eu tô na hora Quando eu te abraço, tempo demora E quando liga a tarde, onde cê tá agora Quando vou ser feliz, por que não agora? Alô, DG, alô, bate, 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 não estronda Sou teu fã, MC G15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal E aí, 4M, divulga, fã E aí, 4M, divulga, fã Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal DJ Jadson Vem comigo, vem Vem com elas Apertório novo do menino do vem Só pros apaixonados Amor não é segredo entre a gente E meu termino R7 E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu medo E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu medo E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Batidão estrada Essa é pra todos os paredões Vem comigo, vem Vem com ela Amor não é segredo entre a gente E meu termino R7 E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma forma de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu medo E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu medo E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É o Bruninho E o beat Batidão estrona Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Ah, 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 ah